O exército israelense anunciou hoje que cercou completamente a cidade de Gaza uma semana depois de ter iniciado as operações terrestres na área. Na manhã desta quinta-feira, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel já havia anunciado que soldados israelenses estavam dentro da cidade enfrentando combatentes do grupo Hamas. O líder afirmou também que eles têm obrigação de trazer para casa todos os reféns mantidos pelo Hamas e outros grupos terroristas na faixa de Gaza. Segundo o último balanço, 239 israelenses estão sob custódia da organização extremista. No número pode subir.